Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos ouvintes que nos acompanham pelo canal Orações e Canções, eu sou o irmão Taylor, missionário redentorista, atualmente moro na cidade de São Paulo, no Ipiranga. Que alegria nós estarmos aqui neste dia, nesta terça-feira, da oitava semana do Tempo Comum. Eu convido a você, nesta manhã, para meditar comigo. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem tiver deixado a tudo por causa de Jesus, receberá cem vezes mais. Retire-se para encher da graça, e cem vezes mais, Deus te dará a graça para cuidar daquilo que é o seu dever. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida. Talvez tenhamos ouvido esse Evangelho sempre no tom da radicalidade, de quem deixa tudo por causa de Jesus e do seu Evangelho. Quem deixa sua vida para seguir uma vida consagrada, uma vida entregue a Deus e segue a Ele, é óbvio que será muito mais livre e disponível. Como louvo a Deus, pela minha vocação, escolha, por ter deixado ainda na adolescência, meus sonhos e ideais, a minha casa, a minha mãe, minha irmã, meus familiares. E eu posso dizer, com a plena certeza, que Deus me deu cem vezes mais, os irmãos, os filhos, a graça dos pais e das mães de tantas pessoas que me assumiram durante esta caminhada vocacional e me adotaram. E desse modo, cada um que vive a sua entrega a Deus, poderá experimentar essa graça. Mas aqui, há uma dimensão que todos precisam viver em sua vida. A dimensão da entrega, da renúncia. Dimensão essa que precisamos aplicar até no contexto da vida familiar, pois só assumo integralmente aquilo que sou capaz de entregar. Você só poderá ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, para os seus filhos, se for capaz de entregar os seus filhos aos cuidados de Deus. Mas cuidado! Entenda bem essa reflexão, pois entregar não quer dizer que tenha de abandonar, porque a responsabilidade é sempre sua. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma pessoa ajuizada pode deixar as suas responsabilidades por nenhuma obrigação de igreja e jamais use isso como justificativa. Apenas é necessário saber significar as coisas. Ter o tempo que é de Deus e ser dele neste tempo. Ter momentos em que você, mãe, após colocar seus filhos para dormirem, se dedica a ser toda de Deus e o homem também todo de Deus, porque esse tempo que você deixa para Deus é o tempo necessário para se reabastecer, para ser cem vezes mais capaz de amar seus filhos, sua esposa, seu esposo, para ser cem vezes mais capaz de dedicar-se para o outro que é a sua primeira responsabilidade. Mas não esqueçamos de que precisamos, muitas vezes, deixar para poder assumir, deixar para nos abastecer, precisamos nos afastar para estarmos mais próximos, precisamos da graça, da dinâmica evangélica para sermos melhores naquilo que precisamos. Não é fuga, não é abandonarmos as nossas responsabilidades, e sim assumi-la cem vezes melhor, com a graça de Deus. Tem mãe que não está dando mais conta de cuidar dos filhos. Tem esposa não dando conta do casamento. Tem filhos que não têm dado mais conta de cuidar nem dos seus próprios pais. Então, abasteça-se, retire-se para encher da graça e cem vezes mais, Deus te dará a graça para cuidar daquilo que é o seu dever, sua obrigação e responsabilidade. Obrigado, querido irmão. Obrigado, querida irmã. Você que parou um pouquinho para ouvir a palavra de Deus nesta manhã, Que cem vezes mais, Deus abençoe você. Que cem vezes mais, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que Deus os proteja. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você.